E aí E aí E aí E aí Uh, mano, bagulho de louco, galera Nossa, mano Uh, uh, uh 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 Nossa, tranquilo, mano É uma vez, o bagulho é limão, galera Olha isso, olha Olha como nós estamos ganhando altura É, nossa, que legal, velho Olha isso, velho Uh Uh Caraca, Alex Uh Uh Caraca, vira brilhante esse esporte, mano Isso, cara, meu negócio é muito lindo, velho Uh 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 Cada vez vai subindo mais, malandro Uh Uh Estacional, velho Olha que paraíso, hein, cara Olha, velho Olha isso, cara E aqui vai quantos metros, mais ou menos, agora? Cara, você chega a bater na nuvem, né Na verdade, é o dia que mostra pra você o que é no dia, né, cara Uhum Se a nuvem estiver um pouquinho mais distante da terra A gente sobe um pouquinho mais alto Na verdade, a térmica, ela se condensa lá na nuvem, né, cara Ela só vai parar de subir a hora que você bate o ferro Ah Ah, que legal, o vento dá uma... É Uh Olha isso Caraca Caraca E aí, mano Você é louco, mano Sobe esse negócio aí, intruta Ha O que ele falou? É na cara da roda Pode ir, pode ir Ah, sobra lá, moleque Ih Sensacional, cara Que isso Eu sei, cara Pô, galera de Sorocaba Não tem como não participar desse rolê, hein Procura o Vila lá do Pai das Vargas Para ir virar É isso aí, mano Vamos curtir um voo duplo Vamos virar piloto de Parabéns Olha, cara Olha, sensacional, cara E não há limite, viu, cara A gente se conhece isso Ó, acho que tem tudo uma técnica na parada, né Mas... Isso aqui é maravilhoso, cara Olha isso Uh Nossa, velho Olha, olha que sai a parte mais da drena, né, velho É, olha A decolagem fica mais... O pessoal fica mais... É... 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 Que legal, cara Todo um... Todo um processo aí, né, cara Olha... É... 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 Olha, velho E aí Aí a gente faz treino e voa Olha Todos os aeronaves De voo livre De voo que é um trem Certo E aí, passei no teste pra correr ali Claro, com certeza Correr é comigo mesmo Parabéns E não pare não Que a parada é muito legal Vai continuar esse trabalho Que vocês estão fazendo com a Sorocaba E o pessoal do Sorocaba Agora vai conhecer muito mais No trabalho de vocês Opa, não sei dizer O vivo é o extremo Tá na pegada Vamos fazer a força Pode Vamos, vamos Dependendo do Zab Aí Vamos juntos A correntinha A correntinha A correntinha Cara Ela tá empolando ali Cara Gente, deve ser mais de cara É, pra não falar outra coisa Assim Uma pergunta Meio que não tem nada a ver Mas espero que não Mas não tem como acabar o vento Assim, né? Não, cara Na verdade Ele tá sentado A pressão que o planeio Do parapente oferece Lá em cima, né? Aqui não tá tendo vento Olha lá É a imprensa térmica Na verdade Por mais que acabe a térmica O parapente vai começar A entrar no planeio dele 10 metros Pra perder 1 metro Ah, tá E aí você fica Quando quiser planando É Pegar uma situação como essa De onde a gente consegue Se manter voando Por mais tempo Legal Esse cara subiu muito alto Lá, cara Olha aí Esse É Impacional Que lindo E aí Queridos já foi nós estamos aí planando 9 minutos legal cara olha isso não pô aquela hora a gente foi falando bem perto das aves eu meio não quer tocar um pouquinho eu vou tocar Vamos lá pra cá, pilota aí pra nós, mano Caraca, não dá pra voar É nóis Só que aqui os comandos são bem mais suados do que o paraquelo Vamos lá pra cá aí, velho Morando pra nós Cara, que lindo de se colocar aqui no meio de aqui, cara Não, 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 não Não, 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 não É nóis, mano É, cara, não pode ser segurado Vai, 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 que é diferente do paraquelo Não, não vai, que é louco Não, 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 não É louco, irmão, já pilotei a parada Não, 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 não Vamos aí, quem ajuda nós aí, o cara já tá na pele da linha Tá rodando? Ah, tô perdendo, tá ficando mais alto Tchau, tchau Eu pensei que tem estômago que tá pra ficar um bom tempo aqui, né? É, né cara, começa aí Ô, louco Tá de corpo Ai, caralho Não, não, eu tenho uma estatuaria Ai, caralho, viu? Comita pra todo lado aí, viu? Não, mas pode estar aqui Tá louco E aí Não tem problema Agora deu um grauzinho Não tem problema Não tem problema Isso aqui é muito difícil Não pode ir Tem certeza que vai ser bem difícil Não desculpa Não desculpa Não desculpe Não desculpe Não desculpe Não desculpe Não desculpe Mas não desculpe Obrigado.